Vocês lembram ou conhecem aquelas páginas de Facebook que tem um nome tipo Todo dia tal pessoa fazendo tal coisa Todo dia um negócio de não sei o que, não sei o que lá Sei lá, lembro uma agora Todo dia a afirmação de que o Céus Portioli não tinha nada a ver com o 11 de setembro Eu tô quase abrindo uma página de... Ou ainda, aqueles Twitters que é só de sim ou não Monarco foi sensato hoje? Sim, não Eu tô quase abrindo, tô quase abrindo uma conta desse tipo pro Facebook, né? Tipo, todo dia um escândalo de corrupção diferente no governo Bolsonaro Ou ainda, no Twitter Governo Bolsonaro, se moveu em algum escândalo hoje? Sim, não Porque realmente tá difícil de acompanhar aqui, fazendo vídeo no canal, toda vez que tem um novo escândalo É realmente, olha, você precisa elogiar jornalistas que fazem a cobertura de escândalo de corrupção do governo Bolsonaro Pensa num povo que trabalha Diferente do Bolsonaro, né, cuja agenda oficial tem ali duas horas, uma hora e meia por dia O resto ele vai dormir, pescar, andar de jet ski, andar de moto, sabe-se lá o que ele vai fazer Ficar jogando videogame Os jornalistas investigativos realmente tão fazendo um trabalho excepcional E tá sobrando trabalho pra essa galera, viu? Acho que eles não tinham tanto trabalho assim desde o escândalo do Petrolão E nós vamos falar hoje, nós vamos falar hoje sobre tráfico de influência Vamos falar hoje sobre a atuação pessoal de Jair Bolsonaro em favorecimento de empresas que produzem Veja só, veja só que coincidência, meus amigos Cloroquina Parece que o Bolsonaro, quando falava e fala ainda muito da cloroquina, cloroquina, cloroquina de Jesus Cloroquina lá no SUS Tava, na verdade, querendo uma coisa que rima com cloroquina E aí eu vou deixar a imaginação dos senhores trabalhar Vou deixar ali o senso, o ânimos, a alma lírica dos senhores Encontrarem qual é, neste nosso poema maravilhoso chamado Governo Bolsonaro A palavra que rima com cloroquina e que Bolsonaro Mande aí nos comentários qual é a palavra que rima com cloroquina Que Bolsonaro adora e tava de olho no momento dessas negociações Vamos falar sobre isso no vídeo, mas não sem antes, meus amigos Não sem antes vocês mostrarem o medicamento com comprovação científica de não eficácia Para uma ema que vai esconder o seu pescoço no buraco de se inscrever no canal No sininho para receber as notificações Você saber sempre quando sai vídeo, quando não sai vídeo Entrar aí também no nosso Telegram Acompanhar no Telegram, receber aí os vídeos em primeira mão Às vezes não funciona o sininho Às vezes você não consegue a notificação daqui e dali Então, de todo modo, você tem aí o sininho para você receber a notificação E também contribuir com o MBL Se você quiser dar uma força aí para o trabalho Gostar do trabalho de enfrentamento que a gente faz Acompanhar a página do MBL Não existe, meus amigos, não existe meme grátis Todo o nosso memestério possui uma estrutura voluntária E que se vocês puderem ajudar, contribuir, agradecemos muito Muito bem, vamos falar sobre então a ligação que Bolsonaro fez para a Índia Para interceder por uma empresa privada Isso, meus amigos, interceder por empresa privada Utilizando o seu poder, utilizando o seu cargo público Para obtenção de vantagens para si ou para terceiros Chama-se tráfico de influência Você, literalmente, traficar o poder de influência que você tem Sobre um órgão público, sobre o Estado Alguma prerrogativa que você tem Que você utiliza de maneira a beneficiar a si mesmo Ou beneficiar a terceiros Muito bem Vamos ler aqui exatamente Isso está documentado, viu? Não é... Ah, é o Kim que está falando Não, meus amigos É a transcrição oficial da ligação Que vazou, tá? Não é público isso daqui Entrarei diretamente no assunto Jair Bolsonaro falando Embora não haja, por hora, divulgação oficial Temos tido resultados animadores no uso da hidroxicloroquina Para o tratamento de pacientes com a Covid-19 Gostaria, por isso, em nome do governo brasileiro De fazer um apelo ao Narendra Modi Para que obtenhamos a liberação de importações De sulfato de hidroxicloroquina Feitas por empresas brasileiras E aí ele não fala aqui quais são esses resultados animadores Qual é a fonte, que estudo que ele está citando Não fala absolutamente nada Só taca ali o negócio ali e boa O sucesso da hidroxicloroquina para tratar a Covid-19 Nos faz ter muito interesse nessa remessa indiana Estou informado de que um carregamento de 530 kg De sulfato de hidroxicloroquina está parado na Índia À espera de liberação por parte do governo indiano Esse carregamento inicial de 530 kg É parte de uma encomenda maior E foi comprado pela EMS Adianta também haver mais carregamentos Destinados a uma outra empresa brasileira A Apsen Este, como eu disse, é um apelo humanitário Que submetemos ao nosso prezado amigo Narendra Modi E que se atendido poderá salvar muitas vidas no Brasil Agora vamos entender quais são essas empresas Pelas quais Bolsonaro estava intercedendo Bolsonaro agiu em favor de que empresas e porquê A Apsen, que foi citada aí Como vocês acabaram de ver pelo Bolsonaro É a maior fabricante de cloroquina do Brasil E recebeu nada mais, nada menos Que 20 milhões de reais do BNDES Ah, o BNDES estava meio esquecido, né? Lembra quando a gente fez a CPI do BNDES Eu fui vice-presidente Indiciamos todos os ministros do governo Dilma Que estavam envolvidos no caso Indiciamos ali os irmãos Joesley e Wesley Batista Foi em 2019 E parece que foi na década passada Mas a gente fez esse indiciamento A CPI, infelizmente, não terminou em pizza Inclusive, resultado da nossa CPI Foi a quebra do acordo de delação premiada Do Joesley Que tinha obtido todas aquelas benesses ali Pra basicamente admitir que roubou e ficar solto Agora o BNDES está voltando a cena aí Com financiamento de empresa de cloroquina E, digo mais, recebeu 20 milhões hoje Mas tem um contrato pra receber 153 milhões de reais Por dois contratos assinados em 2019 O governo Jair Bolsonaro Antes de pandemia Antes de qualquer outra coisa A preocupação com cloroquina era anterior O valor é 7 vezes maior Do que o crédito liberado para a empresa Nos 16 anos anteriores Ou seja, só em 3 anos O Bolsonaro vai fazer um repasse de BNDES 7 vezes maior Pra essa empresa especificamente Mas veja só, meus amigos Só pode ser uma coincidência patriótica Conservadora Pra defender o nosso país do comunismo Tudo fora disso Tudo fora disso É coisa de bumbum guloso É coisa de PSOL Kids É coisa do MBL Que fica querendo achar coisas No nosso governo Que está aí há 900 dias Sem nenhum escândalo de corrupção Sem investigação Sem lava-jato Porque Bolsonaro acabou com a lava-jato Porque acabou a corrupção Eu acabei com a lava-jato Porque não tem mais corrupção no governo A empresa triplicou em abril A produção do Reuquinol Que é a base de cloroquina Já o presidente da EMS A outra empresa citada Carlos Chances Circula com muita facilidade Ali no meio político Nesse ano Além dele ter participado De um evento com o Bolsonaro Ele também teve num jantar Com o Arthur Lira Com o Rodrigo Pacheco A empresa teve aí a sua atuação Ela fabrica medicamentos genéricos E teve a sua atuação ainda mais destacada Então tá aí meus amigos Pra quem tá achando Que a cloroquina é patriótica Pra quem tá achando Que é pra salvar vidas É aquela famosa rima É aquela famosa rima Não vou falar Porque vou deixar pra vocês Não posso ficar com toda a graça Com toda É a graça da desgraça É quando a gente É aquele nosso bom e velho talento Como bom brasileiro Eu tenho o talento De rir E de me divertir Da minha própria desgraça Da minha própria miséria Porque afinal de contas Vamos fazer o que? A gente tá lá numa miséria Se a gente ficar triste A miséria vai acabar? Não vai acabar Mas se pelo menos A gente se divertir no processo Nós vamos ter diminuído um pouco A nossa existência miserável E é isso que eu busco fazer aqui nos vídeos Sempre trazendo notícias ruins Mas tentando trazer um pouco de alento Pra nossa alma Afinal de contas Eu já dizia o poeta Comida é mato Bevida é água Você tem sede de que? Você tem fome do que? No caso de Jair Bolsonaro A gente sabe muito bem Qual é a fome dele E qual é a sede dele E com qual palavra rima Este objeto de desejo De Jair Bolsonaro Dejando a fome dele E tchau E tchau Tchau, tchau.